A CIDADE NO BRASIL Eu não pendurava em todos esses móveis. E essa aqui era a minha favorita. De todas. Eu sou a Fernanda, ex-aluna aqui do Antares Fundamental. E hoje eu vim contar pra vocês um pouco da minha trajetória ao longo dos anos que eu fui estudante aqui da escola. Antes de vir pra cá, eu estudava no Antares, a Praia Giracema. Eu fiz meu primeiro ano no Estúdio Fundamental. E lá eu tive a oportunidade de conhecer a Tia Mônica, que na época era coordenadora atiérica, psicóloga aqui da escola. Daí, quando eu vim pra cá, entrando no segundo ano, a minha turma foi a turma que inaugurou o colégio. Foi o primeiro e o segundo ano do Fundamental. E logo de cara, assim, eu sempre fui muito acolhida. Eu sou trigêmea. Tenho dois irmãos da mesma idade, dois meninos. Então, quando os três chegaram, a escola era bem pequenininha. Se eu não me engano, ia até do segundo ao quarto ano. E a minha turma tinha três alunos. Então, aí, de cara, três da turma já era eu, meus dois irmãos. Eu tive, ao longo de todos esses anos, que eu estudei do segundo ano do Estúdio Fundamental até o nono ano, eu fui sempre muito bem acolhida, sempre me senti muito respeitada. E sempre me senti muito enxergada. Porque, ao longo da minha vida, a tendência, quando olhavam para mim, para os meninos, meus irmãos, era enxergar os três como um combo, né? Na mesma idade. Mas aqui, não. Toda a equipe pedagógica, todo mundo, os funcionários de limpeza, da cantina, sempre conseguiram olhar para cada um com a sua individualidade. E, ao longo desses anos, o que eu levo, assim, de mais importante, óbvio, além do conteúdo, da matéria, que sempre foi muito bem transmitida, professores super competentes, todos os profissionais, assim, da escola, são os valores, assim, de amizade, de fraternidade, de respeito, de autenticidade. Um espaço em que eu me sentia muito segura para ser quem eu verdadeiramente era, né? Sem medo de errar. E aprendi aqui, aprendeu com meus próprios erros. Finalizando aqui no Fundamental, eu fui para outra sede do Antares, o Antares Jardins. Eu fui chamada para fazer o terceiro ano na turma alfa da escola. Quando eu fui para o Jardins, foi um processo de adaptação. E uma coisa que é importante falar também, eu acho, eu ficava de segunda a sexta todos os dias. Eu fazia sistema integral, tempo integral realmente, de segunda a sexta. Passava mais tempo na escola do que na minha casa. E aqui no colégio, como eu estava comentando há um tempinho atrás, eu tinha a minha mãe na escola e o meu pai. Minha mãe era a tia Mônica e meu pai o tio Marcelo. Eu tive vivências ao longo desses anos todos em que eu levo para a vida. Hoje em dia, eu já sou formada no colégio, faço medicina, eu estou no segundo ano. E o mais engraçado que eu acho, que eu lembro todos os dias, é que hoje a minha forma de estudar, a minha forma de me comunicar na faculdade, tudo foi criado aqui dentro, dentro do Fundamental. Então, nas aulas de plenário, por exemplo, que eu sempre era colocada para falar na frente da turma, a gente tinha um projeto liderança. Em todos os anos, dois alunos da turma eram selecionados para serem os líderes. e eu fui em alguns deles. Então, essas habilidades serem colocadas em prática, serem estimuladas, da gente falar na frente de uma turma, na frente do público. Atividade física, alimentação saudável, várias sessões com a Tia Érica, com a psicóloga, que a gente podia chorar, podia gritar, podia fazer a farra que fosse, que sempre toda a turma era muito bem acolhida. Essas histórias que eu levo para mim para o resto da vida, e vou continuar levando, isso ninguém tira. São coisas minhas muito pessoais, muito particulares. Tudo que eu tenho é muito amor, muita gratidão e muito, muito, muito respeito por toda a equipe do colégio. Eu espero que os filhos de vocês, ao entrarem na escola, consigam desenvolver uma trajetória tão linda e tão bacana como foi a minha. Porque de oportunidade, eles vão ter de sódio. Todo mundo aqui está muito bem preparado e de braço aberto para recepcioná-los. Tchau. 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 Obrigado.